Olá, crianças! Como vai vocês? Eu espero que todos vocês e suas famílias estejam cada vez melhor. Professora, você está vestida de bruxa? Para que isso, professora? Ah, crianças, não tenha medo da professora, não. Durante essa semana, nós estaremos trabalhando uma sequência didática sobre uma história infantil chamada Bruxa, Bruxa, vem à minha festa. Então, nada de ficar com medo da professora. Ela é uma bruxinha bem boazinha, tá bom? Então, agora, para iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão, para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão, cinco nessa outra mão. Cruzo agora todos eles, abaixo a minha cabeça, fecho os meus olhos e faço uma oração. Papai do Céu, te agradecemos por mais essa semana que se inicia. Seja nosso anjo protetor, nos guarda, nos proteja e nos livra de todo o mal. Amém! E agora, de maneira divertida, vamos marcar o nosso calendário. Oi, turminha! Hoje é segunda-feira, dia 26 do mês de abril de 2021. Boa aula! Então, conforme o nosso calendário, hoje é 26 de abril, uma plena segunda-feira do ano de 2021. Agora, eu te convido para mergulhar e viajar no mundo da imaginação, na história que a professora está caracterizada para contar para vocês. Tá bom? Vamos lá? Crianças, não deixem de marcar o seu cabeçalho de escrever conforme as orientações da professora. Olha como é que a gente vai marcar o seu cabeçalho aí. Você vai escrever onde tem escola, você vai escrever o nome da escola. Pedacinho do Céu. Aqui está escrito o seu nome. Você vai escrever o seu nome completo. Já vamos começar a aprender o nome completo. E aqui, o nome da professora. E aí, por enquanto, nós não estamos colocando a data. Por quê? Porque cada atividade já está vindo com as datas, tá bom? Então, não esqueça. Todas as atividades serão com esse cabeçalho aqui, ok? Olá, crianças! Vamos para a nossa história? A nossa história de hoje é Bruxa, bruxa, vamos à minha festa de Arden Drush. Vamos lá? Vamos começar a história? Então, tinha uma festa muito bonita que ia acontecer num castelo. Ah, e nesse castelo, uma menininha convidou várias pessoas. Bruxa, bruxa, vamos à minha festa? A bruxa respondeu, obrigada, obrigada. Mas eu só vou na sua festa se você convidar o gato. Miau! Gato, gato, vamos à minha festa? Só vou na sua festa se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, vamos à minha festa? Ah, eu só vou na sua festa se você convidar a goruja. Coruja, coruja, vamos à minha festa? Hum, eu só vou na sua festa se você convidar a árvore. Árvore, árvore, vamos à minha festa? Ah, obrigada. Mas eu só vou na sua festa se você convidar o duende. Duende, 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 vamos à minha festa? Hum, obrigada pelo convite. Mas eu só vou na sua festa se você convidar o dragão. Dragão, o dragão, vamos à minha festa? Hum, obrigada. Mas eu só vou na sua festa se você convidar o pirata. Pirata, ô pirata, vamos à minha festa? Ah, vamos sim. Mas eu só vou se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, vamos à minha festa? Hum, olá, obrigada pelo convite. Mas eu só vou na sua festa se você convidar a serpente. Serpente, ô serpente, vamos à minha festa? Obrigada, mas eu só vou se você convidar o unicórnio. Unicórnio, ô unicórnio, vamos à minha festa? Eu só vou se você convidar o fantasma. Fantasma, ô senhor fantasma, olá, vamos à minha festa? Ah, eu só vou na sua festa se você convidar o macaco. Macaco, macaco, vamos à minha festa? Eu só vou se você convidar o lobo mau. Lobo mau, ô lobo mau, vamos à minha festa? Eu só vou se você convidar a chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho, vamos à minha festa? Eu só vou na sua festa se você convidar as crianças. Criançada, criançada, vamos à minha festa? Vamos sim, mas eu só vou se você convidar a bruxa. E então, a bruxa colocou o seu chapéu, arrumou a sua capa e todos foram para a festa no castelo. E aí, crianças, gostaram da nossa história de hoje? Agora é a hora da professora explicar a atividade de casa. Atividade de casa, você vai preencher o calendário seguindo as orientações que a professora deu no início da aula. Todas as atividades serão assim. Vai escrever o nome da escola, seu nome, o nome da professora. Aqui, nessa atividade, você vai observar a palavra bruxa. Será como é que eu escrevo a palavra bruxa? Você vai observar a palavra bruxa e vai observar a letra inicial, quantas letras tem, quantas são as consoantes. Vai colorir a bruxa e a vassoura, ou seja, o chapéu da bruxa e a vassoura. E aqui embaixo, a professora quer que você complete de modo que todas essas linhas horizontais estejam escritas a palavra bruxa. Quais são as letras que usamos para escrever a palavra bruxa? Vamos lá? B R U X A Bruxa Muito bem! A gente usa cinco letrinhas para escrever a palavra bruxa. Então, a professora vai ficar aqui da minha casa, aguardando vocês, aí da casa de vocês, entregarem a foto da atividade. E só lembrando as mamães que não mandaram foto do diagnóstico, tem até amanhã, para mandar a foto para a professora, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o Cauã, para a Maia, para o Maicon Júnior, para a Maria Cecília, para a Maria Lívia, para o Pietro, para o irmãozinho do Pietro, que assiste as aulas junto com ele. Para a Mariaitates para a Maria. Para a Maria da Daniela, para a Maria Liz Teachinge, para o Elias, para a Maria, para a Maria. Para o Davi, para a Emanuele, para o Enzo, para o Felipe, para a Maria Cecília e para todas as minhas crianças. principalmente para aquelas mamães que estão acompanhando as suas crianças e que estão mandando as atividades bem pontuais, sendo pontuais. Então, um beijo e até amanhã. Tchau!